Olá, pessoal! Hoje no vídeo vou mostrar a super conjunção entre Marte e Júpiter através do meu telescópio. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal. Bora lá, então! Através do aplicativo Starwalk 2, eu posso mostrar mais ou menos uma simulação de como será isso, antes de mostrar pelo telescópio. Então vemos aqui Marte e suas luas. Ele está com mais ou menos uns 80% iluminado pelo Sol. Ele vai ficar meio oval, a imagem dele, e Júpiter com suas luas. Tem as quatro principais luas ali, que são as maiores e mais brilhantes. E aí está o planeta também com a grande mancha vermelha no centro. Então bora agora, galera, acompanhar esse movimento e a subida deles no céu. Olha Marte e Júpiter já subindo, o ponto maior é Júpiter com suas luas. Está incrível essa conjunção dos planetas, e para visualizar melhor eu vou usar um telescópio. O telescópio é um Skywatcher dobsoniano de 254 milímetros. Ele é manual, portanto vai ter que ser na mão mesmo para controlar o movimento dos planetas. Lá estão eles no céu, deixa eu apontar aqui, agora vendo com o celular. E já já a gente aparte para a imagem do telescópio. Para a primeira captura, utilizei uma ocular de 25 milímetros, que me deu 48 vezes de ampliação. Está lá Júpiter com as luas e Marte embaixo. E agora, galera, uma ocular de 2,5 milímetros me dando 480 vezes de ampliação. E aí está Júpiter com suas luas. Eu deixei com brilho para aparecer as luas. As luas que estão aparecendo é a Ganymede I, a mais próxima dele ali, a lua Io, e agora por último, vindo a Europa. Ainda teria mais a lua Calisto, mas ela estava um pouquinho mais afastada. Aí eu não peguei nessa imagem. Em seguida vou mostrar Júpiter sem brilho e com as faixas equatoriais do planeta. Júpiter é um planeta gasoso e o maior planeta do Sistema Solar. Ele tem quase 100 luas. No vídeo conseguimos ver essas, pois são as maiores e mais fáceis de detectar. Júpiter está em torno de 800 milhões de quilômetros de distância da Terra. Agora vamos para Marte, galera. Esse que está em torno de 200 milhões de quilômetros de distância. Está aí Marte. Conseguimos captar ele. Agora vou mostrar as melhores capturas que eu consegui fazer de ambos os planetas nessa noite. Primeiramente Júpiter na parte superior e Marte embaixo. Notem que em Júpiter dá para ver a grande mancha vermelha no centro. E Marte vem descendo logo abaixo. Essas imagens eu fiz um processamento para gerar essas fotos. Que ficaram bem legais aí de ambos os planetas. E agora, galera, para finalizar, a gente segue a noite com esse time-lapse que eu fiz com o celular e olha o festival de meteoros e satélites. Que foi possível captar, pois a chuva de meteoros Perseidas ainda está ativa. Se gostou, deixa o like e comenta aí qual o seu planeta preferido, Júpiter ou Marte. Valeu, até o próximo vídeo, galera. Fui!